Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra reagir mais uma parte da história de Isis e Giovanni, tomando essa história, tomando essa história. Eu espero muito que vocês gostem, antes de começar, se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa o like, quantas vezes eu peço o like, pelo amor de Deus, pra vocês deixarem o like, gente, pelo amor de Deus. A pessoa precisa me desistir e se humilhar aqui, né não? Pra pedir um like. Porque o povo assiste ouvir da gente e não curte. Então curta, por favor, porque eu tô gravando às 12 horas já da noite, vou bem dizer. E eu tô gravando aqui, já fiz um vídeo hoje, quase agora, aí terminei um, tô fazendo esse agora. E aí, passei o dito língua na escola de 7h às 5h da tarde, depois cheguei e saí gravando, gravando, gravando pra vocês, enfim. É isso, nem tem muito tempo eu tive ainda. E é isso, e vamos para mais um reagindo, espero que vocês gostem. Eu tinha todo o direito de revidar. Não fala isso pro meu filho. Você acabou de me atacar feito um bicho, botou na parede. Isso é a única preocupação, se o Giovanni vai descobrir isso. Tô nervosa, me descontrolei, eu tô tão nervosa. A única preocupação, se o Giovanni vai descobrir quem você é de verdade, por trás desse verniz. Esse refinamento, essa educação. Isso que você ainda bem que eu nunca acreditei em você. Agora nós duas, te conhecemos. Desculpa, é patética. Eu esperava bem mais de isso, viu, nessa cena. Eu esperava se revidar, porque eu não deixava ninguém bater na minha cara. Eu ia deixar uma pessoa bater na minha cara, jeitinho. Ela deveria ir a revidar, não tem um negócio de isso e aquilo, não. Ela pode ser louca, mano. Só pra dizer que você é a melhor pessoa do mundo, obrigado por existir. Discordo de você, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Você merece ser muito feliz. Giovanni, eu vou fazer de tudo pra gente ser feliz juntos. Pode ficar bem tranquila que nem o Giovanni, nem o Jonas, nem minha mãe, ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu aqui hoje. Não é por você, é por eles. Eu não sou igual você. Você precisa de ajuda. Enquanto você não vai atrás disso, se esforça. Tenta, Helena, fazer com que as pessoas ao seu redor fiquem menos infelizes. Eu já vi muita mulher ficando numa situação assim, mais ou menos, por causa de macho. Mas não assim, minha louca, sabe, histérica. Barraqueira mesmo, sabe? Ela vem barraqueira. Eu acho que ele é feio também, sabe? Eu acho horrível isso. Porque simplesmente ela faz isso por causa de macho, né? Por causa do mar e terra. Quase não conseguiu chegar na Elânia a tempo pra assumir a presidência. Gente, filha, mas é sério, crise de ansiedade. Tá bem que você é minha mãe. Porque a outra lá, a Mijera, ficou falando que era mimimi da parte dele. Vocês acreditam nisso? Absurdo. Helena. Você, tá estranha? Ela tá assim porque é Helena. Flagrou Hélio Jonas. Não vai deixar essa talarica, que já roubou o teu namorado uma vez, roubar ele de novo? Ela é vingativa, essa mulher. Ela é vingativa, filha. Tô em medo dela descontar em você. Ei, eu sei me defender, já te falei isso? Sabe se defender tanto que levou um tapa na cara. E deixou por isso, né? Porque eu não deixava. Eu ainda tô raciocinando essa cena. Depois de um tapa daquilo na cara, velho. E deixar por isso, não deixava não. Que negócio de pai, mãe e namorado não. E eu, hein? Cadê seus cristais? Vamos botar na água com sal grosso? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E aí, como é que foi com a Isis? Saiu correndo por causa do Gil? Nem sei como te agradecer por hoje. Não precisa. Ah, você me cheiu de coragem. Nós somos um time, tá? Não esquece disso. Nossa, foi horrível. Eu não quero nunca mais passar por isso. Até eu estranhei essa cena, porque eu nunca vi ele mexer, né? Nem imaginava aquilo que tem essas coisas. Pois é, às vezes a gente nem imagina que a pessoa tem isso ou aquilo, nem pela cara. Tipo isso. Eu sei, eu sei, mas você venceu. Você enfrentou o que você tinha que enfrentar. Você tava tão lindo falando pra aqueles coroas de tudo. Como é que você tá? Dormiu bem? Ótimo. Será que não seria bom a gente falar com uma terapeuta? A terapia foi essa noite com você. Hum, e eu pensando em primeira vez. Eu acho que não teve primeira vez, não. Assim pra nós ver. Já teve a sua primeira vez. Já, viu? E esse chato assim toda vez que vem pra ir. Acordar assim. Meu Deus, como é que não aparece pra nós? Eu fico me perguntando que não aparece. Impressionante como a galera da Lani ama. Se eu vou demais também. Ele me convidou pra almoçar. Eu gostei que vocês estão amiguinhos agora. Se você suspeitava que o Jonas pudesse ser meu pai, por que você falava do gringo? Na hora de você tocar nesse assunto, pelo amor de Deus, porque eu achei que fosse. O Jonas, a gente teve uma coisa, a gente transou dias antes dessa festa. E quantos outros possíveis candidatos você tem? Você tá pensando que eu sou o quê? Eu tô pensando que você é alguém que não sabe quem é o pai da sua própria filha. Foram muitos, três, meia dúzia. Olha o que você tá falando, minha filha. Não, quantos você dormiu? Eu já não tô bem pra você. Fala aí, calma! Acho que ela tá levando tapa nesse voo com força, não? É, tapa pra todo lado. Já fez o que foi se acostumar com deixando de tapa na cara. Perdoa, filha, perdoa. Não sabia que esse assunto mexia tanto com você. Não é o assunto, é a maneira como você falou comigo. Você me desrespeitou. São tratos não, mas falar sobre isso, é melhor pra você trabalhar, né? Tem conta pra pagar. Se eu não for muito indiscreto, posso perguntar por que você não tá bem? É, acho que eu não vim num bom dia aqui, não. Tanto lugar pra almoçar, velho, o almoço vai ser logo aí, nessa casa. Você aqui seria num restaurante, lugar assim. Agora logo aí, na casa da Entojada, né? Imagina se ela aparece. Como fica esse almoço? Almoçar com o senhor? Discutir com a minha mãe. Você e sua mãe brigam muito? Não. Não, é muito raro. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Com seu pai também, você é próxima. Não, nunca conheci meu pai. Desculpa. De depressão, eu entendo. E é o que eu sei também, que você tá mais do que preparado. Tá preparadíssimo pra assumir essa vice-presidência. Aí você te falou, vem uma coisa. Me fala uma coisa aí, que eu tenho uma dúvida. Esse negócio aqui na cabeça dele, rapaz, assim... Rapaz, né? Enfim, meio que careca no meio. Esse se chama calvo, calvo, um negócio assim. Não sei muito sobre isso ainda, né? Isso é uma doença. Porque, tipo assim, eu fico olhando assim, eu fico pensando, sei o personagem, será a pessoa cedo, ator, enfim... A Isis falou? Aí. Tem que ouvir a Isis, Brigada. Ela te faz bem, né, filho? Ah, demais. Ela é tudo. Ela é corajosa, ela encara qualquer coisa. Eu tenho que aprender com ela. Então, pois é. Não larga essa menina, não. Faça como eu, não. Nunca bati na minha filha. Nunca levantei a mão pra ela. É uma menina tão legal. Acho que vale a pena ter uma conversa honesta com ela, contar tudo o que aconteceu. Eu não consigo, Carol. O que ela precisa saber, ela sabe, que foi um cara uma vez só, que eu nunca mais vi e nem quero ver. Sim. Ainda bem que a Isis nunca vai conhecer esse homem. Posso olhar mais perto? Sim. Ai, velho, eu acho que é doido isso da minha cabeça, mas eu tô achando que é isso, velho. O pai de Isis, pensa. Mas, não, será só a ser irmã dela, ainda não tem coisa mais estranha do mundo. Porque apareceu bastante, né, o homem lá do Fedback, o filho do Parque, o negócio lá, que ela pensou lá e voltou no tempo. Apareceu bastante quando passou a troca do bebê, e quando passou a manhã, ela ficou no hospital, cara. Apareceu bastante quando eu era mais novo. Eu acho que é, velho. Se você olhar bastante, assim, de perto, você pode perceber que são apenas borrões. Você se afasta, imagens começam a aparecer. Mas como algumas pessoas, às vezes, de perto, você... Parece que elas não fazem muito sentido, mas aí, se você mantém um certo distanciamento, você passa a compreendê-las melhor. Tem umas pessoas que nem de muito longe, né? Ele riu, mas eu acho muito bem que ele sabe quem é essa pessoa, né? A própria filha dele. Dona Helena, né? Estranha, esquisita. Minha doida da cabeça. Com licença, Giovanni, visita pra você. Você vê como é que é o vice-presidente dessa empresa? Melhor agora com esse resíduo, né? Se ele quer... Ele se beijando aí, eu nem tô observando isso aí. Eu tô observando naquele quadrinho ali atrás. Nome Isis. Já arrumou a casa agora? Arrumou a sala. Que casa, poxa. A sala agora. E já tá assim. Que casal bonitinho. Que casal fofo, né? Que princesa assim. Mas e aí, como é que foi? Como foi o almoço com o meu avô? Hum, foi muito legal. Maravilhoso. A gente passou horas falando sobre impressionismo. Vou pedir pro designer da nossa linha de cosméticos veganos se inspirar no estilo impressionista. Assim eu agrado o fundador da empresa e a minha namorada. Perfeito. Não tive uma ideia. E se a linha se chamasse Isis? Melhor você falar com o marketing antes e com a presidente dessa empresa porque eu acho que ela não vai gostar. Ela destrói a empresa. Escolhamos o conflito também, né? Aí pronto. Aí já vimos o que dá, né? Hum, mas eu tô muito feliz que você tá animado. Eu tô muito feliz com as mudanças que você vai fazer aqui. Oi, Helena. Vim aqui pra falar sobre você e o meu marido. Vim aqui pra lutar pelo que é meu. Duas coisas que eu acho que essa mulher não sabe muito bem o que é e não pratica bastante. Superação e limite. Ela não tem nada disso. Nada disso ela tem, velho. Poderia ter, né? Colocou um pouco mais no dia a dia dela. E o Jonas é meu. Você não vai ficar com ele? Eu não vou deixar. Isso é uma ameaça, Helena. É um aviso. Você sabe onde uma mãe é capaz de chegar pra defender a família? Desculpa. É verdade, você não... Você não sabe o que é um casamento. Então é melhor você não se aproveitar dessa situação difícil. Porque nunca se sabe, né, Adriana? Um dia pode acontecer com a sua filha, Helena. Eu acho que você terminou. Tenho pena de você. Helena, você é uma mulher poderosa. Você é presidente de uma grande empresa. Você tá vindo até aqui por conta de um homem. Você tá se humilhando por causa de um homem que não ama você. Enfim, o que esperar dessa mulher? Eu não espero mais nada, né? Já deu pra perceber que ela depende desse homem. Não é mesmo sendo feio, muito sinistro, naquilo. Mas, pelo jeito, ela dependendo dele mesmo. Mas eu acho que não é só dele, não. Eu acho que é por causa da inveja também. Porque logo no começo da escada dá pra perceber muito bem. E no flashback, eu acho que é isso. Dá pra ver muito bem que ela é invejosa, entendeu? Acostumar por causa que tem inveja dessa daí. Eu acho que a Inônia hoje tem. Você só quer ficar com ele por orgulho pra não perder ele pra mim. Sabe o que é isso? Isso aí é uma autoestima muito grande que tem. Você sempre teve inveja de mim. Você te inveja. Você quis ficar com ele. Com o Jonas. Porque você te inveja de mim. melhor você pensar bem no que você vai fazer. Sabe, Adriana? Por que você queira sofrer as consequências se ele sua filha? se ele se envolveu com aquela terrorista? Minha vida virou um... Não vai falar da Isis. A Isis é uma boa moça. Você entrou pro fã-clube da terroristinha, pai. Põe na cabeça eles se gostam de verdade. Giovanni confia nela. Ele precisa do apoio dela. O senhor não tá pensando em mim, pai. Eu estou pensando. Você não tá pensando. Você não tá olhando o que tá acontecendo. Olha aqui. Olha aí. Pronto que bom. Não tá. Não, meu filho, interno, logo, interno. Vim com o negócio que a sua filha ou isso aqui não. Porque isso daí tá parecendo uma doida. Tá parecendo e tá precisando de uma internação. Um jeito e meio. Porque gente doida que não é doida por uma interna. Agora eu sei que é doida de verdade. Fica solto. Ela não se conforma com essa separação, meu filho. Essa aqui é a verdade. Agora eu quero saber de você como é que está esse namoro com a Isis que eu gostei muito. Ela também curtiu muito, senhor. Pena que eu não sou a Helena. Não se iluda porque sua mãe não vai dar trégua. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui com mais um vídeo. Foi pequeno esse vídeo porque deu um bloqueio. Enfim. Enfim. Você já sabe como é que deu bloqueio. Aí teve que cortar, 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 cortar até conseguir mostrar. Mas enfim, é isso. Espero muito que vocês que gostaram desse vídeo. Eu tô morrendo de outra cabeça. Morrendo mesmo. Deixa eu levantar essa câmera. Mas enfim, é isso. Não tem nada pra avisar pra vocês que sempre estão uma vezinho pra dar no final dos vídeos. Não tem nem uma vez. E que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu esqueci de dizer. Eu sabia que eu tenho uma vez me sigo no Instagram que eu tô gravando baixinho por lá também. Aparecendo baixinho por lá. informando muitas coisas a vocês por lá pra vocês não perderem na novidade. Quando vai ser o próximo vídeo. E etc. É isso agora. Beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.